Olá, vou passar o vídeo do 2º baú da coleção do Naufragio E também vou passar uma imagem do mapa com as possíveis localizações dos baús São todos diários, já podem coletar um por dia Ao coletar em 7, ganham bónus de dinheiro e um fardo pirata Como podem ver aqui o mapa As possíveis localizações Então vamos passar para a localização onde eu encontrei o 2º Espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam, partilhem, metam gosto e até breve E amanhã mostro o 3º E amanhã mostro o vídeo E amanhã mostro o vídeo Tchau, tchau